Beleza, agora então a aula 7 para a música tema Harry Potter, o tema de abertura do filme Harry Potter. Então vamos lá, quem não viu ainda, a folhinha pode tirar a print também. Então vamos treinar os 5 acordes aí, sendo que 3 deles são meio uma repetição, né? Então o acorde Sol menor com sétima, o Fá menor com sétima e o Lá menor com sétima, é só mudar a casa, né? A posição deles são iguais, ó. Então aqui, o Sol que é o primeiro que aparece, o dedo 1 aqui em cima, 2, 3 e 4, nas cordas 4, 3 e 2, né? Então a gente se posiciona, os dedos bem assim, sequenciados, né? Vamos olhar então. Então, de novo, para quem não viu a imagem direito, fechou. Mi menor simplão, né? Corda 6 solta, corda 1, 2 e 3 também soltinhas. Aqui, a corda 5 e 4, apertando na casa 2. Pode ser também com o dedo 2 e 3. Beleza? Ó, para ver de frente assim. Tá lá. Aí depois vem o quê? O dedo 1 formando o acorde Sol menor com sétima, o dedo 1 aqui, a corda 5 a gente não aperta nada e nem a corda 1. E a gente põe os outros dedinhos todos aqui no meio, né? Na corda 3, 2, 3, 4. Só que a gente não vai tocar assim não, a gente vai tocar puxando, tá? Puxando aqui, ó, com o polegar batendo para baixo. O indicador no dedo na corda 4. O médio na corda 3. E o anular na corda 2. E puxa aqui. Depois vem para casa 1, mesma posição. Casa 5, mesma posição. E agora o Dó sustenido diminuto. Dedo 2 aqui, na casa 4, corda 5. Dedo 1, na casa 3, corda 3. O dedo 4. Aqui na casa 5, corda 4. E, para fechar, o dedo... Eu falei dedo 4 aqui, né? Dedo 3. Esse último que eu falei foi o dedo 3. Casa 5, corda 4. E aqui sim, o dedo 4. Na casa 5, corda 2. Fica assim, o acorde é bem bonito, né? Diminuto. E ele chama de volta para o Mi. E aí começa a outra parte. Corri um pouquinho que está passando o carro do político aqui. Valeu, gente. Bom estudo. Abraço.